Seu amor Pois nem por isso você me deu valor Pois saiba que assim você me esnova Eu choro, te amo por você Não vá embora, pense um pouco em mim Na nossa história que não pode acabar assim Choro por ti quase a todo instante Porque pra mim você é um diamante Vem pros meus braços e me faz sorrir De felicidade que eu estou aqui E diz nos meus olhos que não mais me ama Eu vou embora sem nenhuma esperança Seu amor é tão difícil de entender Não compreende o que eu fiz por você Me declarei em forma de amor Pois nem por isso você me deu valor Pois saiba que assim você me esnova Eu choro, te amo por você Não vá embora, pense um pouco em mim Na nossa história que não pode acabar assim Choro por ti quase a todo instante Porque pra mim você é um diamante Vem pros meus braços e me faz sorrir De felicidade que eu estou aqui E diz nos meus olhos que não mais me ama E eu vou embora sem nenhuma esperança E eu vou embora sem nenhuma esperança Vem pros meus braços que me faz sorrir De felicidade que eu estou aqui E diz nos meus olhos que não mais me ama E diz nos meus olhos que não mais me ama